A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realizou audiência pública para debater a viabilização do Plano Safra 2023-2024. Na audiência, o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, disse que para finalizar a construção do novo Plano Safra são necessários ajustes nas normas de limites de crédito rural, na fonte de recursos, nas taxas de juros e nos limites de linhas de crédito e recursos para a utilização desse crédito. Provavelmente a gente vai ter que buscar um remanejamento ou até mesmo um pedido adicional de recursos ao Congresso e isso ainda vai depender desse cálculo que nós vamos fazer a partir dos custos que as instituições mandaram e a partir do que os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura nos trazerem de demanda. Para o secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Wilson Vaz de Araújo, além do Plano Safra, também deve haver um aperfeiçoamento do seguro rural. Temos que avançar também no seguro rural, quem acompanhou esses últimos anos aí, o que tem acontecido sobretudo na região sul e particularmente no Rio Grande do Sul, com sucessivas quebras lá, sobretudo por causa do Laninha, né? Infelizmente agora parece que se vislumbra um efeito climático que é o Ninho. Podemos não ter essa quebra, né? Mas o seguro ele mostra cada vez mais fundamental. O ano passado foram gastos acho que 5 bilhões de Proagro, mais uns 6 das seguradoras privadas. Esse ano já está se vislumbrando um custo bastante elevado, tanto de Proagro como de subvenção de seguro, de pagamento de seguradoras, também concentrado no Rio Grande do Sul. Então não tem como se abrir mão disso. O autor do requerimento para a realização da audiência pública, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, defendeu um Plano Safra robusto para minimizar os impactos sofridos pelos municípios durante as crises da agricultura. Por isso que esse Plano Safra tem que ser robusto e não pode ter juros caros. Eu sei que a taxa Selic está a 13,75. Nós sabemos disso. Mas já tivemos taxa Selic nesse nível no passado com juros a menos de dois dígitos. Nós tivemos e não faz muito tempo não, gente. E o agro está contribuindo deste tamanho para a economia brasileira porque não pode receber um pouco de volta. A gente tem que ter quase certo. A gente tem que ter o tipo de volta.